A nossa rotina no Brasil começa muito cedo. Tão cedo que eu tenho certeza que você não acordou, comadre. E o que a gente está tentando é fazer alguns exercícios de yoga na areia, que a gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe. Olha, ele conseguiu ficar um segundo parado. Olha, quantas horas nós já estamos aqui? Duas horas. Duas horas sentada esperando. E o cafezinho. Você foi lá comprar um balde de café para segurar a onda. Pois é, comadre. A gente não sabe se vai conseguir resolver o problema. É isso. Foi você que falou que a vida no Brasil é ruim? Não, isso também não sabe se vai conseguir resolver o problema. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Tchau, tchau 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 Nossa, eu tô suando demais Olha Quantas vezes que você veio aqui Trinta Trinta vezes Você resolveu o problema? Sim Não resolveu o problema? Não Pois é E hoje vai ser bem simples E hoje você vai resolver o problema? Sim Vai? Tá confiante? Então fala pra Kumado Curtir o vídeo pelo menos Fala pra ela curtir o vídeo Todos os dias É, mas se ela não curtir o vídeo Não vai ter vídeo todos os dias Segundo eu acho que não dá É, mas primeiro Ela precisa de like Diz vídeo Tem um gostei Me comentou Pois é Porque senão É, senão não vai ter Mas é isso Kumado Nós estamos pela terceira Quarta Sei lá quantas vezes Pra tentar simplesmente Abrir a conta pra ele E a gente não consegue Sempre tem alguma coisa Que precisa voltar no outro dia E a gente já abriu No Banco do Brasil Mas a gente quer no Banco do Itaú Principalmente porque a gente Viaja bastante E aí é interessante A gente ter aqui É isso A gente ter aqui A gente ter aqui